É o barco na batida, ninguém que diria No Brasil do Recife, perdi o isqueiro de novo Investe aí em droga, várias bandidas transando Malandro não para, tá sempre atuando Nós patrocina ela, deixa o bonde dela forte Só dá pra bandido que tá portando uma loja Malandro não para, malandro não tempe Eu quero que o mundo acabe em putadinho Traz minha tosa e congelo de coco e várias piranha Pra minha alegria, se hoje tem baile Claro que eu vou, já faz uns dias que eu tô querendo Vem as bandidas subindo e descendo Vem as bandidas subindo e descendo Fazendo um bom imédio, vem as bandidas subindo e descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vem as bandidas subindo e descendo Valendo não para, malandro não tempe Eu quero que o mundo acabe em putadinho Traz minha tosa e congelo de coco e várias piranha Pra minha alegria, se hoje tem baile Quero que eu vou, já faz uns dias que eu tô querendo Vem as bandidas subindo e descendo Vem as bandidas subindo e descendo Fazendo um bom imédio, vem as bandidas subindo e descendo Fazendo um bom imédio, vem as bandidas subindo e descendo Fazendo um bom imédio, vem as bandidas subindo e descendo Fazendo um bom imédio, vem as bandidas subindo e descendo Fazendo um bom imédio, vem as bandidas subindo e descendo Valendo não para, malandro não tempe Eu quero que o mundo acabe em putadinho Faz minha dose com cheiro de cru que vai respirando pra minha alegria Se hoje tem baile, para o que eu vou, já faz uns dias que eu tô querendo Vem as bandidas subindo, 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 subindo e desci Vem as bandidas subindo e desci Só assim não vou ver, vem as bandidas subindo e desci Parta na batida, vou te deixar louco Diretamente da Bathinga City Favela no beat